Ter força pra mudar vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Ter fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Ter força pra mudar vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Ter fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Com força, foco e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo já sabe o que quer Vamos com força, foco e fé Vamos com força, foco e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo já sabe o que quer Vamos com força, foco e fé É, 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 quando é força, foco e fé É, 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 São Paulo é força, foco e fé É, é, quando é força, foco e fé 45 é, 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 O povo já sabe que o Bruno Covas fez sopas em oito hospitais Na periferia ele fez doze céus e vai fazer doze mais Cuidou de emprego, salário, cuidou da família O Covas quem faz e ainda vai fazer muito mais Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa São Paulo andar E Geralda que cada vez sonhar Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa São Paulo andar Ele ganhou meu coração, quarenta e cinco é apertar e botar Fez calçada, asfalto, pista de bike, busão, com ario, wi-fi Fez casar pra quem precisa e vai fazer muito mais As treias e a rede da hora que chegar, agora vai girar o trampar E ainda vai fazer muito mais Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa São Paulo andar E Geralda que cada vez sonhar Bruno Covas é perfeitão, fez a nossa São Paulo andar Ele ganhou meu coração, quarenta e cinco é apertar e botar Quarenta e cinco é apertar e botar Quarenta e cinco é apertar e botar São Paulo é força, pouco e fé São Paulo é força, pouco e fé Papas é força, pouco e fé Bruno é força, pouco e fé São Paulo é força, pouco e fé São Paulo é força, pouco e fé pergunta echase a sua barkostação, pois achove-me Salve, salve, o bolo chegou Tá na hora de virar o jogo, passaram demais a perna no povo Tá todo mundo sabendo, o juiz tá comprado, o bagulho tá louco O bolo chegou, erudina voltou O bolo chegou, erudina voltou Bolos abriu, manda a vida boa Lá no bairro chique do centro E mora lá no Campo Limpo Com quem tá na luta faz tempo A lá do dinheiro, erudina Melhor prefeita da cidade Vem preparada com bolos pra mudar São Paulo com honestidade O bolo chegou, erudina voltou 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 O jogo virou, de 50 eu vou O bolo chegou, erudina voltou O bolo chegou, erudina voltou O jogo virou, de 50 eu vou O bolo chegou, erudina voltou Perúdina voltou O jogo virou Voou O povo chegou Perúdina voltou O jogo virou Chama, chama Chama e vende 50! A esperança do povo paulistano De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia O prefeito sem defeito Chegou e matou no peito ao seu lado A erundina essa vice é demais Concorrência passa mal Essa chapa é muito quente Bota piche nesse asfalto Que a gente vai passar De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha Chama, chama, chama Chama, chama No 50 e vende De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia O prefeito sem defeito Chegou e matou no peito ao seu lado A erundina essa vice é demais Concorrência passa mal Essa chapa é muito quente Bota piche nesse asfalto Que a gente vai passar De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia De Celtinha Invadiu meu coração O bolo chegou na pisadinha A 50 por hora arrochou na periferia Já sei o que fazer nessa eleição É bolos e erondina no coração É bolos e erondina Democracia, justiça e o povo Vamos lá juventude Abre o coração Abre o coração São Paulo É bolos, é bolos O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a erondina de novo Quando o povo pede não adianta O grito 50 já tá na garganta Pra virar o jogo nessa eleição O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos Que mandou chamar a erondina de novo Quando o povo pede não adianta O grito 50 já tá na garganta Pra virar o jogo nessa eleição É ser prefeito tem que ser de verdade Um homem de garra, coragem, humildade Mais de 20 anos na periferia Sabe demais Ele sabe demais e vem com a erondina A melhor prefeita que São Paulo já teve Provo que é possível melhorar a vida O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a erondina de novo Quando o povo pede não adianta O grito 50 já tá na garganta Pra virar o jogo nessa eleição Saúde, educação, moradia pro povão Renda solidária Renda solidária e tarifa zero O povo com fé nessa luta O povo na São Paulo mais justa É bolos 50 nessa eleição O povo falou que quer bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a erondina de novo O grito 50 já tá na garganta 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 Pra virar o jogo nessa eleição O povo falou que quer bolos E mandou chamar a erondina de novo Quando o povo pede não adianta Quando o povo pede não adianta O grito 50 já tá na garganta Pra virar o jogo nessa eleição É bolos 50 nessa eleição Vai bolos O povo falou que quer bolos E mandou chamar a erondina de novo Quando o povo pede não adianta O grito 50 já tá na garganta Pra virar o jogo nessa eleição Eu quero agradecer ao Guilherme Boulos Por vocês trazerem de novo o povo pra rua Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor 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 Guilherme Boulos é 50, Erundina é também Vão fazer São Paulo sorrir novamente Aperta 50 e vem, aperta 50 e vem Guilherme Boulos e Erundina são comunidade também Aperta 50 e vem, aperta 50 e vem Tuas forças de responsabilidade do bem Minha gente querida, vem comigo nesse trem Aperta 50 e vem, aperta 50 e vem Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Pra ter emprego e com certeza, comida na mesa também Aperta 50 e vem, aperta 50 e vem Aperta 50 e vem, aperta 50 e vem Aperta 50 e vem, aperta 50 e vem Vem meu irmão, chegou a hora da mudança Essa cidade só avança, quando a gente faz ela avançar Vem meu irmão, o mundo inteiro tá virando Tá chegando a nossa vez, tudo mudou São Paulo tem que mudar Márcio França, Márcio França, Márcio França, é a sua vez Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Vem, tá chegando a nossa vez Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Márcio França, Márcio França, Márcio França Ouça meu amigo, ouça meu irmão Eu quero te falar direto do meu coração Essa é minha tribo, esse é o lugar Onde eu vivo agora e aprendi a amar Muita gente já passou dizendo o que faria Tudo se perdeu e nada acontecia Agora eu quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança Prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança Prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança Prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança Prefeito Márcio França O sol que nasce todo dia São Paulo irradia levantar do chão São Paulo, Pedro, Lúcias e Marias A pede vencer dentro do coração Gente que tá aqui, gente que vai chegar Todo mundo certo que seu dia vai raiar Agora quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo, 12 milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo, 12 milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo, 12 milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo, 12 milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo, milhares e milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos traga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, Márcio França É com ele que eu vou São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, a nossa esperança Meu voto pra prefeito, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, a nossa esperança Meu voto pra prefeito, quarenta é Márcio França Quarenta é Márcio França Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar A gente não perde esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos traga confiança, a gente como a gente Chegou a hora, Márcio França É com ele que eu vou São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, a nossa esperança Meu voto pra prefeito, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, a nossa esperança Meu voto pra prefeito, quarenta é Márcio França Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Coligação Aqui Tem Palavra com Márcio França, prefeito quarenta e Antônio Neto vice Quarenta é Márcio França Amanhece em São Paulo, temos muito que fazer Nós vivemos de trabalho, trabalhamos pra crescer O peito pulsa alegre e a esperança também Com Russomano e Bolsonaro temos um voto do bem Russomano tem a garra e sabe o que fazer Ele é defensor do povo, São Paulo vai vencer CR10, é Celso Russomano Ele tem força e vontade Com Russomano e Bolsonaro Quem ganha é nossa cidade Abra o peito E cante alto Celso Russomano 10 É meu candidato Agora é nossa vez Vote bem, vote direito Com Celso Russomano 10 Prefeito CR10 E Bolsonaro apoiando São Paulo é quem sai ganhando São Paulo sai ganhando Vote bem, vote direito Com Celso Russomano 10 Prefeito Somano prefeito Vote bem, vote direito Concelso Russomano 10 Com Celso Russomano 10 Prefeito CR10 E Bolsonaro apoiando São Paulo é quem sai ganhando São Paulo sai ganhando Ganhando Corrego É 10 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 Agora é nossa vez É 10 É 10 São Paulo é CR10 É Celso Russomano perfeito É 10 É 10, 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 é 10 Agora é a nossa vez É 10 Russomano CR10 É 10 É 10, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10 Eu quero ver São Paulo de cara nova em Nova York, Londres ou Paris Meu orgulho é aqui Eu quero ver São Paulo Livre pra crescer Sempre liderando o mundo Tô a quem vou er Sei que vou enfrentar A máfia do transporte Vou mais forte 51 Arthur Duval Seu sobrenome é coragem Quero uma São Paulo de primeiro mundo Arthur Duval É paulistano de verdade Quero uma São Paulo de primeiro mundo Sim Olha o Eduardo Paz chegando Vem Vem com o Eduardo Paz É um bom gestor, sabe trabalhar Você precisou, o Dudu tá lá Vem Mas vem que vem Vem com o Eduardo Paz Já provou o que faz, todo mundo viu É mais que trabalha, é amor ao rio Doeu esperar E ver o rio Abandonado a chorar Levanta a cabeça, não perca a fé Nossa alegria vai voltar Você sabe que é amor Meu rio Cidade do coração Meu rio Chega de arriscar Chega de arriscar Se a gente pode resolver 25 agora é com você Vem Mas vem que vem Vem com o Eduardo Paz É um bom gestor, sabe trabalhar Você precisou, o Dudu tá lá Vem Mas vem que vem Vem com o Eduardo Paz Já provou o que faz, todo mundo viu É mais que trabalha, é amor ao rio É 25 Chega de arriscar Se dá pra resolver Prefeito é 25 Olha o Eduardo Aê Vem Algumas coincidências me ligam ao prefeito Marcelo Crivella Há uma palavra que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro Na hora mais difícil, quando tudo está perdido Dá glórias ao Senhor e derrota ao inimigo Aleluia 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 Porque a guerra continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a guerra continua Aleluia Vamos caprichar para escolher prefeito e vereador Vamos escolher gente que tenha Deus no coração Que tenha na alma aqui o patriotismo E queira de verdade o bem do próximo Deus, pátria e família Aleluia Aleluia Porque a guerra continua Aleluia Aleluia O que nos move É o que moveu o presidente Quando acordou naquela UTI Esfaqueado Haja o que houver Aleluia Verás que um filho teu não foge à luta Aleluia Porque a guerra Porque a guerra continua Porque a guerra continua Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Coim de rua Não é pra parar Não dá mais Pra voltar atrás Se você não desistir O novo rio vai surgir E o povo vai de novo ser feliz Depende de nós, precisa de nós O Rio Chegou nossa hora A hora é de escrever a nova história De amar, sonhar, mandar e a vitória Vai ser do nosso novo Rio Vou abrir o coração pra cantar esse momento De abandono e de tanto sofrimento O Rio que a gente ama e tinha orgulho de mostrar Descuidado está tão triste e mal consegue respirar Mas agora uma esperança renasceu dentro de nós Pra fazer a diferença e levantar a nossa voz Porque temos uma chance Agora sim tem opção Pra limpar nossa cidade de tanta desilusão Marta Rocha tem história Ela sabe como andar Ela ama o nosso Rio E nasceu pra liderar Ela sabe o que é certo Ela é gente como a gente A delegada tem coragem Um, dois, confirmar Um, dois, confirmar Chegando com coragem Chegando com coragem Mata Rocha Mata Rocha Mata Rocha Um, dois, confirmar Um, dois, confirmar Um, dois, confirmar Já chegou a nossa hora Delegada Marta Rocha Preparada pra missão Um, dois, confirmar Um, dois, confirmar Com amor no coração Um, dois, confirmar A mulher que tem coragem Um, dois, confirmar Uma prefeita de verdade Delegada Marta Rocha Preparada pra missão Um, dois, confirmar Com amor no coração Um, dois, confirmar Delegada Marta Rocha Um, dois, confirmar Mas tá difícil ver A nossa gente assim sofrendo Sem ter direito Sem cuidado Dói no coração O que tá em minha pele É vontade de ver O que tá na hora O que a gente sabe fazer Benedita é o Rio de Janeiro Benedita é o Rio melhor pra você É o Rio inteiro O que tá de mudança Tamo junto com 13 Com Bené O Rio inteiro O que tá de esperança Tamo junto com 13 Com Bené O Rio inteiro O que tá de mudança Tamo junto com 13 Com Bené O Rio inteiro O que tá de esperança Tamo junto com 13 Com Bené É, é Benedita Que o Rio de Janeiro quer E a favela sabe bem Quem é essa mulher É pra cuidar da gente Fazer diferente É consciente Experiente Faz acontecer E a comunidade Sabe que o PT Na hora do vamo ver É quem defende você Na hora do vamo ver É o 13 Que defende a nossa gente Meu Rio de Janeiro Pede socorro É o Rio inteiro É o Rio inteiro Que pede mudança Tamo junto com 13 Com Bené O Rio inteiro Que pede esperança Tamo junto com 13 Com Bené Venha construir conosco Uma cidade diferente O Rio inteiro Que pede mudança Tamo junto com 13 Com Bené O Rio inteiro Que pede esperança Tamo junto com 13 Com Bené A gente sabe, a gente vê, é 13, é 13 quem defende você É 13, é 13, é 13, na palma da mão, bateu, juntou e fez o coração É 13, é 13, é 13, na palma da mão, bateu, juntou e fez o coração É 13, é 13 quem defende você 13, 13, 13, 13, 13 13, 13, 13, 13 É 13, é 13, é 13, na palma da mão Bateu, juntou e fez o coração Quem defende você é o PT É o PT É 13, é 13, é 13, na palma da mão Bateu, juntou e fez o coração É 13 Olha a Benete aí, gente É 13 Forte concentration Bené, 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 Benedita A gente sente que tá representado Na vida do passado ela saiu vencedora Inteligência encarou a parada Foi quando a empregada virou vereadora É deputada, já foi governadora Até ministra, tô com ela de novo A gente sente que você é Bené Bené, gente da gente, ela é propesa do povo Bené, 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 Benedita Bené, 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 Benedita É isso aí, meu povo Vote no 13 Benedita A nossa, Bené Bota a fé que dá Ele chegou sem promessa Pra mostrar um novo jeito Belo Horizonte tem pressa E agora tem prefeito Tamo junto Calil Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Com coragem pra encarar Mostrou o que sabe fazer Que cuidar de BH É bem mais que prometer Não cansa de trabalhar Pra nossa gente vencer Por isso eu vou de Calil É cinco, cinco dessa vez É cinco, cinco Vô de Calil Vai, vai, vai Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Para dar a solução Já chegou e decidiu Cuidar da população Foi ele quem conseguiu Por isso é cinquenta e cinco Todo mundo já ouviu Eu continuo com Calil É cinco, cinco dessa vez É cinco, cinco Vô de Calil Vô de Calil Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Vô de Calil Vô, vô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil Vô de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Calil Sou B de Bolsonaro Sou B de BH Sou B de Bruno Vô, vô de Calil Em Clemite 8 Vou votar Sou B de Bolsonaro Sou B de BH Sou B de Bruno Em Clemite 8 Vou votar É 23, é 23 Meu prefeito é João Vitor 23 É 23, é 23 Meu prefeito é João Vitor 23 Bora BH Pensa grande Bora fazer diferente Bora votar João Vitor 23 o prefeito da gente É 23 É 23, é 23 Meu prefeito é João Vitor 23 É 23, é 23 Meu prefeito é João Vitor 23 Juntas, quebrando correntes Juntas, plantando sementes Tanta gente pra gente cuidar Tanta gente pra gente cuidar Tanta gente pra gente cuidar Coragem vai fazer a luz brilhar Juntas, quebrando correntes Juntas, plantando sementes Tanta gente pra gente cuidar Muitas maneiras de existir Muitos caminhos vão se abrir Coragem vai fazer a luz brilhar Felicidade, dignidade, áurea pra cidade 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 Chegou a hora da gente se juntar Todas as forças Uma BH Vitória Vitória Minha ilha mais bela e cheia de cor O sol que ilumina minha gente produz o amor Vitória tem que ser igual Do centro ao litoral Um olhar diferente pra nossa gente Paz e igualdade na capital Vitória Vitória que é paz Pasolini Vitória é 10 Pasolini Delegado Pasolini Eu voto 10 Pasolini conhece Vitória Credibilidade em sua história Delegado Pasolini Eu voto 10 Vitória minha ilha mais bela e cheia de cor O sol que ilumina minha gente produz o amor Vitória tem que ser igual Do centro ao litoral Um olhar diferente pra nossa gente Paz e igualdade na capital Vitória que é paz Pasolini Vitória é 10 Pasolini Delegado Pasolini Eu voto 10 Pasolini conhece Vitória Credibilidade em sua história Vitória que é paz Pasolini Vitória é paz Pasolini Delegado Pasolini Eu voto 10 Pasolini conhece Vitória Credibilidade em sua história Delegado Pasolini Eu voto 10 Menino Delegado Pasolini, eu voto 10 Vitória é Pasolini, vota 10 Eu quero uma cidade de todas as cores Onde todas as pessoas façam parte dos planos Com toda a humanidade a cada ser humano E abençoe a todos nós num oceano de amores Eu quero vitória, muito mais que mais Vitória de coração, vitória pra toda vida Sempre, vitória João, Chocose Deixa quem sabe o que faz fazer Quem quer o melhor pra você Quem sofre coisa boa acontecer João, João, João é plural de felicidade João, esse nome de multigualidade É melhor pra você, é melhor pra cidade João, Chocose é o prefeito que eu quero pra Vitória João é Vitória, aqui tem João Esporte, fazer e educação É a cultura, é a juventude Prioridade, prefeito João Eu quero ser prefeito de Vitória Porque eu vi os chamados às ruas Da população capixaba Preste atenção, hein Prefeito João 13 Três, 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 um bate a cor de um treino Vitória, a tarda, a vida é de novo Três, a chocose é feita O orgulho de viver Nessa cidade linda, sol e mar Quem sabe fazer, vai conseguir avançar Vitória não pode parar Cantina e vinte e três, vitória vai brilhar Cantina e vinte e três, vamos avançar Cantina e vinte e três, sabe fazer, vitória pra você Cantina e vinte e três, vitória vai brilhar Cantina e vinte e três, vamos avançar Cantina e vinte e três, sabe fazer, vitória pra você Cantina e vinte e três Cantina e Prefeito 23 Que bom é ter você aqui com a gente É uma alegria assim tão diferente Que toma conta do nosso coração O que tá ruim deixa pra trás A minha vitória merece mais É por isso que ela está com o meu capitão A capital tá com o capitão A nossa segurança com certeza é o capitão A nossa segurança com certeza é o capitão A segurança que afasta o medo de sair na rua pra passear A segurança de quem vai ter emprego pra gente poder trabalhar A segurança de que a escola e o hospital vão funcionar Com o capitão, a assunção A nossa vida só vai melhorar A capital tá com o capitão A capital tá com o capitão A nossa segurança com certeza é 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 o capitão